Olá, eu sou Daniel Gomes, esta é a redação do Jornal O São Paulo, trazemos a você os destaques desta edição. Campanha da Fraternidade propõe a revolução do cuidado. A Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso é o tema da campanha da Fraternidade de 2020, aberta em todo o Brasil na quarta-feira de cinzas, 26 de fevereiro, início da quarenta. Na Catedral da Sé, o cardeal Odilo Pedro Scherer presidiu a missa com o rito de imposição das cinzas. Antes, ele falou com a imprensa sobre o lançamento da campanha. O arcebispo de São Paulo destacou que a Igreja, mais uma vez, apresenta sua firme convicção e posição em favor da vida humana, da inviolabilidade e da dignidade da pessoa, e que não cabe ao homem apossar-se do dom da vida, nem para suprimi-lo, diante do aborto ou da eutanásia, ou mesmo mediante a muitas formas de violência direta e indireta. Em mensagem enviada à Igreja do Brasil, o Papa Francisco enfatizou que a vida é presente e amoroso de Deus, que devemos continuamente cuidar, e enfatizou a importância de não separar a conversão quaresmal do serviço aos irmãos. A quaresma e a abertura da campanha da Fraternidade também são destaques em outros artigos desta edição. No encontro com o pastor, o cardeal Scherer afirma a quaresma e a conversão missionária na Arquidiocese de São Paulo. Em espiritualidade, Dom José Benedito Cardoso destaca que modelar a vida a partir de uma conversão sincera é indispensável. Editorial CF 2020, um chamado a ver, sentir compaixão e cuidar da vida. Nesta edição do Jornal São Paulo, também damos sequência à série de artigos analíticos sobre a exortação apostólica querida Amazônia. Nesta edição, destacamos o sonho cultural do Papa Francisco para a Amazônia. O Papa convida a valorização das raízes culturais de cada povo ao diálogo entre as culturas com abertura ao Evangelho de Jesus Cristo. Temos outra notícia para você. Congregação para a Educação Católica realiza a Assembleia no Vaticano. O cardeal Scherer foi um dos participantes da atividade que, entre outros temas, tratou da situação das instituições de ensino e dos preparativos para um Pacto Educativo Global. Outra notícia desta edição, CNBB vai acompanhar participantes do evento Economia de Francisco. O Conselho Episcopal Pastoral da CNBB pretende transformar em práticas concretas as indicações do evento com jovens, que acontecerá em março em Assis, na Itália. São essas as manchetes desta edição do Jornal São Paulo. Jornal São Paulo que você encontra em todas as paróquias da Arquidiocese e pode adquirir aí, diretamente na sua casa, através dos nossos planos de assinatura semestral e anual. Telefone para contato 3660-3700, 3660-3700. Durante a semana, não deixe de acessar o nosso site, osaopaulo.org.br e também as nossas redes sociais, você encontra o Jornal São Paulo no Facebook. Se você tem uma boa sugestão de pauta, sabe de algo bacana que esteja acontecendo na sua comunidade, no seu bairro, conte para a gente pelo e-mail osaopaulo.com.br osaopaulo.com.br Eu sou o Daniel Gomes, esta é a redação do Jornal São Paulo e nos encontramos na próxima edição do Papo de Redação.